Conexão Jovem chegando, só que de um jeito diferente. Hoje, um Conexão Jovem em Pauta, para falarmos com os jovens vereadores sobre a experiência da Câmara Jovem e sobre os projetos de leis, requerimentos e moções que eles apresentaram. Mas antes, siga as nossas redes sociais e fique ligado em tudo da TV Câmara Caraguatatuba. Está começando o Conexão Jovem em Pauta. E hoje, recebendo, Théo Gustavo Núcio. Tudo bem, Théo? Estou bem. Tranquilo? Estou bem, graças a Deus. Vamos falar sobre Câmara Jovem, indicações, projetos de lei e tudo mais? Então, vamos embora. Queria que você me contasse, falasse para mim primeiro, como é que está sendo a experiência da Câmara Jovem para você, assumindo a cadeira, plaquinha com nome. Conta para mim, como é que está sendo? Ah, eu estou achando muito legal. É incrível ficar nas cadeiras, escutar as palestras do Dr. Beto, ganhar mais conhecimento sobre o assunto, intensificar mais, criar proposituras e apresentar aqui para todo mundo, todos os jovens vereadores. É demais, eu gosto. E aí, Théo, das reuniões preparatórias para as sessões, mudou muita coisa para você? Ou era aquilo realmente que você imaginava? Mais ou menos. Eu pensava que a gente ia ficar todo ano nas cadeiras ali normalmente, escutando apenas as palestras. Eu não pensava que a gente viria a sentar nas cadeiras dos vereadores e tal. Daí, depois que a gente sentou nas cadeiras, eu achei incrível, sabe? É uma experiência totalmente realista e tal. A gente consegue debater com outras pessoas, apresentar projetos, utilizar a tribuna também. É bem legal. O que você mais gosta da Câmara Jovem? Da Câmara Jovem em si, o que eu gosto? Das sessões. A senhora está rolando a sessão. O que você mais gosta? Eu gosto de conversar com os amigos, assim, sobre o assunto da Câmara Jovem, em casa. Quando está rolando um debate sobre uma propositura, sobre um projeto de lei, uma indicação, e você presta atenção naquele assunto. Como é que você cria na sua cabeça aquilo que você quer entender melhor? E ter o debate é importante para que todo mundo saiba realmente o que está sendo passado naquele momento, né? Eu observo tudo o que está acontecendo ao meu redor, converso com meus amigos, dependendo da propositura, a gente vota a favor ou contra, a gente, às vezes, até nas reuniões, conversa por WhatsApp, aqui na reunião, para conversar com todo mundo em geral, ver o que as pessoas acham, não. E aí, quando as reuniões preparatórias, o doutor Beto que fazia as palestras, explicava, e quando começa a rolar a sessão, que o doutor Beto fica mais nos batidores e é mais com vocês, como é que é para você esse momento? Como assim? Você fica, antes era o doutor Beto aqui, e você tirava dúvida. Ali não, ali, quando está rolando um debate, quando rola alguma discussão, uma votação, tem que ser por vocês, ninguém está ali para te ajudar. Como é que funciona? É um pouco tenso, dá até um calafrio, assim, no coração, você fica gelado, com muito frio, ainda mais quando é um projeto seu sendo debatido, e você quer, as pessoas estão falando sobre ele, você quer defender. A maioria das vezes, no meu caso, eu não consegui defender meu projeto, algumas vezes, por conta do tempo. Daí eu fiquei um pouco injuriado com isso, é claro, mas no fim, a maioria foram aprovados e eu tive apenas um recusado. Ter a recusa, como é que você se sente? Dá um negocinho e fala, ah, meu Deus do céu, não era bem isso que eu queria, como é que você se sente? Tem a frustração. Fico um pouco irritado, dá um pouco de vontade de sair xingando todo mundo, mas eu não posso fazer isso, porque é um ambiente sério, assim, né? Sério. Mas agora eu estou começando a pensar assim, se eu levo uma crítica, eu não vou levar isso para o coração, eu vou ouvir essa crítica e melhorar meu projeto. Se fizer uma crítica, é porque tem alguma falha no meu projeto, ou seja, eu vou pegar e melhorar em base dessas críticas. Tem vezes que as críticas não têm nada a ver, sabe? É fora do contexto, mas a maioria delas tem contexto, daí eu pego isso e melhore algumas das minhas proposituras. Então, isso é bom que você observa e entende que realmente, às vezes, tem uma falha ali que você precisa corrigir. Legal. A gente falou um pouquinho sobre estar aqui sentado nas cadeiras de vereador, mas também a mesa diretora. Tivemos já a primeira mesa diretora no primeiro semestre, vamos chamar assim, agora a gente vai voltar para o segundo semestre, uma nova formação de mesa diretora. Vai tentar algum cargo, já se inscreveu, como é que está sendo? Eu estou tentando o cargo de primeiro secretário, porque eu quero ser o braço direito do presidente, poder ajudar, fazer a leitura de projetos, poder ajudar meus amigos quando estiverem defendendo suas proposituras, dar meu apoio. Em geral, já compartilhei minhas proposituras nos grupos, já utilizei a tribuna, fiz até um cartaz onde eu fiz uma votação na minha escola, lá perguntando o que gostariam que melhorasse e tal. Ou seja, eu gosto de trazer todo mundo assim para a Câmara, sabe? Eu gosto de compartilhar tudo que eu aprendo aqui, como se a Câmara fosse a casa de todo mundo, sabe? Tipo, em geral, assim, quero que todo mundo se sinta dentro, poder ter o direito de dar a sua palavra, se expressar. Pegando esse gancho justamente sobre passar na escola para que todos possam falar também para você trazer para cá. Como é que é o seu trabalho na escola? Você vai mesmo, vai conversando, quer falar, quer mostrar para entender todos os problemas e trazer para cá realmente? Ah, sim, eu gosto. Eu pergunto o que meus amigos gostariam, às vezes, que melhorasse no nosso município, na nossa escola. Inclusive, uma das minhas proposituras foi com base nisso, que alguns estudantes reclamaram um pouco do conforto da escola, que tem cadeiras quebradas ou carteiras. Também eu apresento, às vezes, alguns projetos para os meus amigos na minha sala, alguns grupos. Às vezes, meus colegas também me perguntam como que é aqui dentro da Câmara. É assim. Entendi. E em casa, como é que é também? Passa para os familiares, tenta tirar dúvidas com eles também. Como é que funciona? Em casa, meus pais já não perguntam tanto sobre como é aqui na Câmara. É mais na escola. Só que meus pais, ainda assim, de vez em quando, eles observam as gravações aqui da Câmara para verem o que está acontecendo, o que eu aprendi. E de vez em quando, me fazem algumas perguntas. E sua visão mudou bastante desde quando você assumiu, quando você começou, quando começou a ter as sessões ordinárias, mudou muito a sua visão de como realmente as coisas acontecem lá fora, na unidade escolar e aqui dentro? Sim. Depois que eu entrei na Câmara Jovem, eu comecei a perceber mais o que o povo gostaria que melhorasse na nossa cidade, o modo de viver, as coisas que acontecem ao nosso redor. Legal. Vamos falar um pouquinho aqui. O Theo trabalhou nesse primeiro semestre de Câmara Jovem. Ele fez três indicações e um projeto de lei. Certo? Então, vamos começar aqui. Vamos pelo primeiro. O primeiro que o Theo trouxe foi uma indicação, que era sobre a ampliação de acessibilidade e condições de uso dos espaços urbanos para eliminar barreiras e garantir a inclusão social para aqueles que tenham alguma deficiência. Fala um pouquinho para mim sobre essa sua indicação, o porquê você teve essa ideia e de onde surgiu. Essa indicação foi que, geralmente, quando eu ando de ônibus, eu vejo muitos cadeirantes assim, pontos de ônibus, onde tem aquelas calçadas de escada e eu sempre observava eles com muita dificuldade para tentar subir essas escadinhas assim, né? Daí, sempre que eu observava, eu ia lá e ajudava eles. Daí, tem alguns pontos de ônibus também que ficam, tipo, no meio da grama, assim, só tem uma calçadinha. Daí, eu pensei, putz, isso aí é muito complicado, é meio chato, né? Para eles, é muito complicado, né? O que eu poderia fazer para ajudá-los seria criar uma propositura e trazer aqui para a Câmara, para a gente discutir. Quem sabe poderia ter mais adaptações, faixas de pedestre, mais rampas de acessibilidade, entre outros, assim. E aí, na hora que você... A gente vai mostrar daqui a pouquinho, quando a gente fizer, vocês vão ver de casa tanto a defesa do TEL para essas indicações de projeto e também o anúncio se foi aprovado ou não. Como é que foi esse debate com os seus colegas aqui da Câmara Jovem sobre essa indicação? Foi tenso. Parecia que a gente estava brigando toda hora, sabe? Porque tinha vezes que as pessoas faziam umas perguntas, assim, que eu ficava meio embolado de responder, ficava um pouco confuso, mas no fim ia tranquilamente, sabe? Daí, o Davi também, meu amigo também, que só falava, 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 não aguentava mais o tanto de perguntas que ele fazia, ficava até com medo de não conseguir responder as perguntas. Indicação aprovada. Aprovado. Aprovado. Custou, mas aprovou. Custou. Foi demorado. É, mas eu acho que assim, pensando aqui, você fez uma indicação, não pensando em você, pensando no próximo, na dificuldade que você viu, observando, e isso é importante. Porque isso traz realmente aquilo, o espírito da Câmara Jovem, que é pensar no próximo. E isso que, por isso que você trouxe essa indicação, né? Legal. É, o mais importante, indicação aprovada. Vamos falar da segunda indicação do TEL, que foi indicar acréscimos de novas adaptações nas unidades escolares. Fala um pouquinho pra gente sobre essa indicação. Essa adaptação... O balde surgiu, como é que foi a ideia? Essa ideia surgiu em base que muitos colegas, muitos estudantes da minha escola, andam reclamando sobre tomadas que, às vezes, não funcionam, os projetores, computadores, a falta de ar-condicionado, e, em geral, assim, eles reclamam muito, constantemente, do calor na minha escola. Às vezes, alguns ventiladores dão problema e tal. Daí, o que eu pensei? Eu escutei todo mundo, todas as reclamações e juntei tudo em uma única propositura e trouxe pra cá. Eu também pensei em terem salas customizadas, sem ter que fazer quebra-quebra, nem nada. Apenas customizar, tipo, a sala de história vai ser decorada com tema, de ciência, assim, sem ter que fazer grandes coisas. E algo que meus amigos aqui na Câmara Jovem também me perguntaram, eles falaram assim, mas, Theo, isso ia sair muito caro. Sim, eu concordo. Pode até sair caro, só que é algo necessário, é algo útil. A gente vai gastar muito agora, mas ar-condicionados, computadores, essas coisas são coisas que normalmente duram anos, tipo, cerca de sete, dez anos, o que é o suficiente, né? E também agora com o surgimento das placas solares, da energia solar, que tá aparecendo constantemente, ajudaria também a economizar na conta de luz da escola e é isso. A discussão, o debate, foi tranquilo? Tranquilo. E uma indicação? Aprovada? Aprovada também. Aprovada, já tá 100% aí. Então, aproveitando, dá uma olhadinha aí nas defesas dessas duas indicações do Theo e o anúncio quando eles foram aprovados. Dá uma olhada. Bom dia a todos. Eu sou o Theo Gustavo Núncio, tenho 13 anos de idade. Queria agradecer primeiramente à mesa diretora pela oportunidade de estar falando aqui. E vou explicar um pouco sobre esse projeto, que inclusive, quem me inspirou esse projeto foi o David Schellmer. Quando eu fui fazer esse projeto, eu logo me lembrei dele. Pois ele me contou uma história que, quando uma vez ele foi ao médico para ser atendido, não tinha nenhum intérprete de Libra. E foi muito difícil a comunicação entre os médicos e ele. E daí, a minha ideia foi logo em seguida, eu pensei, e se tivessem intérpretes de Libras e Brails para pessoas mudas e cegas ao mesmo tempo. Ajudaria muito elas e surdas, exatamente. E eu também pensei em terem rampas de acesso, por exemplo, para acessar pontos de ônibus. Poderiam ter rampas de acesso, pois tem diretamente a guia e fica difícil para pessoas com deficiência, como cadeirantes, subirem para o ponto de ônibus. Elas sempre precisam de apoio. E com mais adaptações na cidade, de segurança para pessoas deficientes, elas seriam mais independentes, precisariam de menos ajuda. E assim, conseguindo ter uma vida normal e melhor. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque no meu bairro e por onde eu passo, eu vejo bastante dessas coisas de acessibilidade. Tipo rampas, coisa de acessibilidade, eu vejo bastante. E eu não estou entendendo onde exatamente você quer colocar o senhor. O que é colocar? Bem, eu queria dar um exemplo, pelo que eu vi no bairro do Massaguaçu e até um pouco aqui na Martim de Sá. Eu observei muitos pontos de ônibus que não tem uma rampa para um cadeirante subir. Eu já vi várias vezes, eu que ando muito no transporte público, vi várias escadeirantes precisando de apoio ou de ajuda para conseguirem acessar o ponto de ônibus e até para entrar dentro do ônibus. Que é claro que tem que ter um apoio. Inclusive nos hospitais. Nos hospitais, se você observar, não tem nenhum intérprete de Libras. Ou seja, os surdos, eles têm que dar o seu jeito lá, para conseguir poder se comunicar de uma forma mais clara e eficiente com os médicos. Eu achei muito legal o projeto de lei do Theo. Muito importante. Principalmente essa situação, como eu havia colocado a respeito de não ter o intérprete de Libras lá na saúde. Nós temos a lei, mas ela ainda não funciona como deveria. E eu percebo essa falta de comunicação. E aí eu precisei fazer essa leitura labial na situação com a minha mãe. Precisei ficar explorando ali meu conhecimento na leitura labial. Mas é muito importante. Igual a Emanuele falou, a questão da tela, que inclusive tivesse intérprete de Libras nessa tela. O projeto foi aprovado por todos. Boa tarde a todos. Sou o Theo Gustavo Núncia, aqui novamente. Queria agradecer à mesa diretora. E eu vou explicar um pouco sobre o meu projeto. Esse projeto foi baseado em muitas reclamações que... Eu fiz uma pesquisa, eu e minha suplente Isabela de Lima Soares. Fizemos uma pesquisa com os estudantes da nossa unidade escolar. E a gente anotou as principais reclamações que falaram para a gente. E eu pensei em criar uma propositura para trazer para a Câmara Jovem. Inclusive, eu queria contar um pouco sobre... Por que eu gostaria de melhorias para a minha escola? Ano passado, exatamente na semana de provas, a minha sala estava com problemas de fios elétricos que demorou mais ou menos duas semanas para serem consertados. E, nesse período, a gente ficou sem ventiladores, sem projetores. E isso atrapalhou muito a aula de nossos professores, que tinham que usar a lousa de giz e dava muito trabalho. E até para alguns tipos de alunos, para poderem gravar o que estava sendo dito nas aulas também. E eu também pensei no conforto dos alunos. Tipo, armários, para poderem guardar seu material escolar, que muitos deles chegam a levar seis cadernos ou até mais. E, com armários, poderiam guardar e ir para suas salas tranquilamente. E eu acho que seria muito interessante também terem salas customizadas com o tema de cada aula. Tipo, história vai ter uma sala customizada. Seriam as mesmas salas que uma escola possui. Não precisaria adicionar mais salas. Apenas customizá-las. E, quando fosse aula do professor de ciência, por exemplo, e digamos que eu estou na aula de história, simplesmente os alunos da sala de história vão para a de ciências, para aproveitar no laboratório de ciências, para poderem estudar em aula. E eu também achava muito interessante terem tomadas para os alunos carregarem seus smartphones, que muitos deles usam esse meio de comunicação para se comunicar com seus pais, às vezes com colegas, algumas coisas assim, às vezes querem ver alguma coisinha no celular, sei lá, é isso. Theo, eu até concordo com arrumarem a fiação e etc., mas a questão dos ar-condicionados, não sairia muito caro para as escolas? Então, a questão sobre a manutenção da escola, eu apoio. Só que colocar ar-condicionados nas escolas não daria certo pelo simples motivo que os alunos, com certeza, vão colocar o ar-condicionado praticamente congelando, tipo geladeira, e outra, já foi comprovado que o ar-condicionado causa problemas no pulmão, como o quimite e outras coisas, entende? E outra, por exemplo, um aluno acabou de sair da educação física, acabou de fazer exercício, está quente, está suando, ele acabou de chegar, aí ele chega no ar-condicionado na sala gelada, parecendo uma fronza, vai até choque térmico, entende? Respondendo sobre a proposta do Theo ao Davi, eu acho que não sairia muito caro os ar-condicionados, eu acho que, tipo, na minha escola tem vários ventiladores que param, e, tipo, quebram, e daí tem que ter a manutenção, e eu acho que várias vezes, sobre a manutenção do ventilador, eu acho que o ar-condicionado não ia ter tanta manutenção, então sairia mais barato também colocar os ar-condicionados, e daí também dá para fazer parceria com outras marcas, para sair mais barato e também painéis celulares, e melhorar a qualidade do conforto também da sala de aula. E eu acho que, respondendo a Emanuele, os alunos acham que o controle do ar-condicionado poderia ficar com os professores ou com os inspetores, tanto que na escola da Adventista, que a Mariane falou, os ar-condicionados ficam na temperatura ambiente, que é 23, então acho que seria, sim, muito bom usar ar-condicionados para trazer conforto nas escolas, e também por causa que os ventiladores atrapalham muito os professores falando, e daí os professores têm que desligar os ventiladores para falar, e, tipo, quando está muito calor, que agora aqui a onda de calor está vindo muito forte, eu acho que isso atrapalha também todos os alunos, por causa que na minha escola já chegou alunos a desmaiar pela onda de calor. Então, acho, sim, muito importante ter esse conforto. O projeto foi aprovado por 10 votos favoráveis e 5 votos contra. Legal, hein? Aprovadinho, tranquilinho. Vamos dar uma pausa agora sobre indicações? Queria que a gente falasse um pouquinho, voltasse um pouquinho, só para falar sobre as visitas monitoradas que vocês fizeram. A LESP, Tamoios e Parque Juquere Querer. Qual que você mais gostou? Eu gostei muito da LESP. Você gostou muito da LESP porque teve almoço ou porque você realmente queria conhecer a LESP? Ah, do almoço eu adorei. Comi para caramba, estava uma maravilha aquele almoço. Mas algo que eu fiquei impressionada, eu nunca tinha ido na LESP antes, mas eu fiquei impressionada com a beleza daquele lugar, como cada detalhe lá é caprichado. Também tinha uma exposição de obras de arte, também bem complexa, com papel machê, se eu não me engano. Lá é gigantesco, uns andares assim, que quando eu fui na escada e olhei para baixo, eu fiquei até com uma tontura assim, sabe? Da vertigem? É, de tão alto que é. Também conheci os deputados de lá, também adorei muito o plenário lá, que inclusive é muito moderno, já tem a urna embutida nas mesas. Assim, tudo bem planejado para os deputados fazerem a votação de projetos, entre outros. Dá vontadezinha de mais para frente tentar alguma coisinha lá ou não? Dá, dá vontade. Dá vontade. Conheceu o gabinete do vice-presidente também, tomou um cafezinho lá, um caputino? Um caputino, uma delícia o caputino. Inclusive descobri que ele é corintiano. Ai, que beleza. Não é que beleza, brincadeira. Descobriu que ele é corintiano. Sim, corintiano. Que legal. É importante conhecer esses lugares, principalmente a LESP que toma conta de todo o estado de São Paulo, né? Sim, sim. Legal. O Juqueriqueire também curtiu, dá um rolezinho lá no Natureza. E o Itamôs, gostou do túnel lá? Descobri que tem um túnel de acesso, de emergência, se precisar. Legal, né? É bem da hora. Legal. Vamos voltar aqui agora para a indicação do Theo, que é a instalação e ampliação da malha cicloviária da região norte. O que você está pensando nisso? Como é que foi que você observou para criar essa indicação? Essa também foi uma ideia única minha, porque no quinto ano, no ano de 2022, eu que moro no Massaguaçu, eu estudava lá na Martim de Sá. Só que eu tinha bike, eu gosto de andar de bike, sabe? Não tinha como eu ir para a minha escola por conta da serra, que é muito perigoso atravessar e tal. Daí, o que eu pensei? Se tivesse uma malha cicloviária, seria muito mais fácil para diversas pessoas. Inclusive, sempre que eu estou de ônibus, às vezes eu vejo umas pessoas arriscando lá, atravessar aquela seca que é perigosíssima. Às vezes já ocorreu de até um caminhão cair lá embaixo, uma vez lá é muito perigoso. Daí, por isso que eu tive a ideia de criar a malha cicloviária, para as pessoas que ficam arriscando poderem descer tranquilamente a serra. Inclusive eu, porque se tivesse essa malha cicloviária, já que, na minha opinião, já era para ter muito tempo, eu não precisava ir de ônibus. E lá, na Martim de Sá, inclusive, eu fazia a Siasi, que é um lugar onde faz esportes. Lá tinha minha avó também, ou seja, eu vivia muito lá. Isso que eu morava no Massaguaçu. E era complicado me mover a pé, sabe? A única forma de chegar lá era de ônibus, sabe? Só que eu não vou para todos os lugares, tipo Siasi, assim, de ônibus. Se não, gasta muito dinheiro e ir além dos meus pais, que só pode utilizar duas vezes no dia, se eu não me engano. E aí, como é que foi trazer aqui essa indicação? Como foi o debate no dia? O debate foi um pouco complexo, pois, não sei se foi por falha minha ou pelo mal entendimento dos meus amigos, eles entenderam que teria que construir uma pista a mais, sendo que era só separar uma parte do acostamento para essas pessoas. Daí eu tive que defender isso aí e tal. Só que no dia eu não estava ausente, porque eu estava um pouco mal. Daí, minha suplente Isabela, ela ia defendendo minha propositura e no WhatsApp eu já ia lá falando para ela defender. No fim, foi aprovado, graças a Deus. Olha lá, terceiro, aprovado. Nesse dia você não estava. Então, a sua suplente Isabela teve que defender para você. Como é que foi a sensação de ter que passar para ela aquilo que você queria falar, mas com as palavras dela? Foi um pouco complicado, porque é tipo, você está brincando com o carrinho de controle remoto, sabe? Você é o controle e ela era o carrinho, sabe? Daí eu tinha que passar as informações, muitas vezes ela não olhava, daí eu ficava um pouco injuriado, eu já ficava nervoso, dizendo, defende, Davi está falando lá, Sara está falando umas coisas lá, defende, defende para ser aprovado. Daí, com muito custo, ela olhava as mensagens, daí defendia, mas no fim foi. Mas também, isso também demonstra a importância de você ter uma suplente junto com você, que defende não só os seus ideais, mas também o da unidade escolar, né? Ou seja, vocês estão integrados, mesmo que com os pensamentos diferentes, mas ela está te ajudando e tendo essa integração entre vocês dois, né? Sim, teve. Isso é bem legal. Então, mais um projeto, mais uma indicação? Aprovado. 100% até agora, hein? Vamos agora para o projeto de lei, que dispõe de obrigatoriedade dos veículos de transporte público conterem espaços destinados a bicicletas, animais domésticos e bagagem em geral. Esse foi seu primeiro projeto de lei. O que você pensou sobre isso e como é que foi a ideia de onde surgiu para você trazer esse projeto de lei aqui para a Câmara Jovem? Esse projeto de lei surgiu quando eu estava andando em um dia no ônibus, sabe? E nesse dia tinham muitos estudantes com malas, pessoas com compras, um monte de coisa assim, o ônibus estava super lotado. Daí o povo disse assim, nossa, bem que podia ter uma parte para a gente guardar as compras, essas coisas assim. Daí foi pensando nisso que eu criei essa propositura. Muitos ônibus sempre vêm de fábrica com bagageiro. E eu pensei, e se nós, aqui do município de Caraguatatuba, utilizássemos esses bagageiros dos ônibus do transporte público, né? Ajudaria muito os moradores daqui para levar a compra, as malas e tal. Porém, eu acho que eu deveria ter formulado um pouco melhor essa propositura, porque infelizmente ela foi recusada por falha técnica minha. Eu não projetei tão bem. Por que você acha? Onde você acha que falhou? Eu acho que eu falhei na parte onde se levava os animais. Inclusive, foi essa crítica que eu levei muito dos meus amigos, que eles me falaram que isso aí não foi legal, essa parte, porque, tipo, levar os animais, alguns deles poderiam acabar morrendo no meio e tal. Daí quem se responsabilizaria já seria um pouco complicado, né? Daí poderia causar uma bagunça. Ou seja, eu acho que se eu tivesse excluído essa parte, teria ficado melhor a propositura. Talvez melhorasse alguns detalhes ali. E esse, infelizmente, não foi aprovado. O primeiro que não foi aprovado, então não ficou 100%. Mas dá pra melhorar. E a ideia não é ruim. É boa. Inclusive, eu tô pensando em trazer de novo isso só que formulado. Eu vou pedir apoio dos meus amigos vereadores aqui. Ajuda pra eles verem no que dá pra reformular, arrumar. É isso aí, Théo. Pelo menos, teve quase 100%. Mas vai reformular e quem sabe dessa vez não passa. Sim, pode ser que passa. Certo? Já tem, não precisa dar spoiler, tá? Mas já tem aí preparado pro retorno da Câmara Jovem alguma indicação, alguma moção, algum projeto? Tem, tem. Já tem coisa nova engatilhada aí? Tem, tem. Bastante ou pouquinho? Só um a mais. Porque eu não quero atrapalhar meus colegas que eles também querem trazer os projetos deles e eu fico ocupando a lista inteira praticamente. É isso, Théo. Obrigado, viu? De nada. De ter explicado tudo que você tem trazido aí pra Câmara Jovem e o que traz pra você também experiências bacanas. Curtiu? Curtiu? Então é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Valeu, gente. Até o próximo Conexão Jovem em pauta. Até mais. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti